E a palavra do dia vem de Raifa aqui em Israel, eu estou no Monte Carmelo e esse foi o local em que aconteceu o episódio de Elias com os profetas de Baal. E o versículo que veio a minha mente é aquele, não tenham dúvidas, se Deus é Deus, sirvam a Deus, se Baal é o seu Deus, sirva a Baal. E o nosso Deus é Deus maravilhoso, grande e poderoso, que a gente nunca tenha dúvida de entregar todas as nossas aflições, as nossas ansiedades na mão dele, sabendo que ele ouve as nossas orações, assim como ouviu a oração de Elias. Elias orou com fé, aliás Elias teve momentos de muita intimidade com Deus, quando se sentiu envergonhado, quando buscou a Deus e quando acreditou que Deus não iria o desonrar. Deus não vai te desonrar, ao contrário, Deus vai te honrar, confie nisso.